Ex-Combat no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2012 Conversar agora com o Faixa Preta Renato Cardoso Que tá com duas medalhas aqui, Vice no Absoluto e Campeão na tua categoria Sendo que a tua estreia na Faixa Preta? É, me estreia na Faixa Preta Peguei Faixa Preta agora assim que a gente votou do Mundial da Califórnia Meu professor Rodrigo Cavaca aí Como é que foi lá na Califórnia? Ah, pô, eu perdi nas quartas de final lá, na Marrom Mas, pô, já tinha uma bagagem de Marrom Tinha ganhado o Pan-Americano, peso absoluto Você pegou mais brasileiro ou tinha a galera americana também bom lá? Não, ganhei as três primeiras lutas de brasileiro E perdi na quarta luta por um gringo lá Que foi o campeão da categoria Ah, sim Lá tá ficando mais difícil, os americanos agora estão aprendendo, né? Estão indo pra cima É, pô, o pessoal tá ficando duro, né? Estratégico O pessoal são bastante estratégicos os gringos, né? E aqui pra você, tua chave tava cheia? Pô, a chave tava cheia, né? Tem outros caras aí de nome aí O Toledo, que eu fiz a final do peso, meio pesado E o Calazans, que eu fiz a final do absoluto Calazans também, né? É, o Calazans Ah, você que lutou com o Calazans no absoluto e você ficou na prata É, eu fiquei na prata ontem na final Mas pra mim, né, também, né, cara? É fogo, você sai pegando um cara bom, outro cara bom, outro cara Chega lá e tá cansado É, pô, não, mas tava bem Eu tinha feito... Eu sei que a luta foi por uma vantagem que ele ganhou, não foi? Foi, foi Foi dois a dois Foi três vantagens pra ele e duas pra mim Eu também mandei punição Nós estamos até comentando que você deu trabalho pra ele Ainda mais você estreia na faixa preta Eu acho que isso aí até aumenta mais o teu prestígio, né? Porque você pegar um cara duro igual a ele Ainda chegar e ele ganhar por uma vantagem, né, meu? Ué, sempre meu professor passa isso pra gente Que, pô, a gente tem que respeitar os mais graduados Faixa preta mais velha das antigas Mas tem que lutar de igual pra igual Sem ter receio Então, pô, o Cavaca sempre fala isso pra mim Pô, Renato, cai pra dentro Não importa quem for Que, pô, acredite em você Na categoria tu provou que tá certo Que medalha de louro Pô, na categoria fiz aí uma luta dura Aí fiz a final com o moleque da Atos também O Vitor Toledo, que é bastante duro Fiz a final pra ele ganhando, graças a Deus E agora você... Ah, tu vai lutar o Rio Internacional? Não, semana que vem vou lutar um GP no Rio lá O GP da Nutrition lá Ah, sei Da Labrada, vou estar lutando Você luta MMA também? Não, não, não Por enquanto não Tô esperando Quando eu for campeão mundial Peso absoluto na faixa preta Eu vou emigrar pro MMA Tem você ano que vem, né? Porra, se Deus quiser, logo, logo Então, você tem patrocinador? Quer agradecer? Pô, queria agradecer A Coral Queria agradecer a todos os meus alunos de Santos Meu professor Rodrigo Cavaca E dizer pro meu pai Pra minha mãe Pra minha família Pra minha filha Que isso aqui é pra vocês Eu devo tudo pra vocês Primeiramente a Deus E Santos já saiu um garoto lá pra UFC Que foi o Charles do Bronx Que foi pra UFC, né? Ou seja, é o segundo tempo do caminho aí, né? Ah, quem sabe Tem lutador bom lá em Santos, cara? Pô, tem Tem vários lutador bons Tem o meu professor Rodrigo Cavaca Que é campeão mundial várias vezes Em todas as faixas O Buchecha agora Que é atual campeão mundial Que é aluno dele O Buchecha é santista? Você não sabia não? É, o Buchecha é santista também A gente treina todo mundo junto E o Cavaca agora Que tá revelando várias promessas aí No jiu-jitsu E no futuro aí pro MMA também E lá você se arrisca pelo surf não? Porque a galera lá gosta de surf Eu estive lá no Guarujá, né? Muito, pô, lá o surf domina Não, não, não Como eu sou de Pernambuco Eu fui pra lá Que ele me convidou pra ir pra lá, é Então meu negócio é só jiu-jitsu Eu acordo pra treinar Termino de dar aula Pô, vou pra casa dormir Descansar pra um outro dia Começar a batalha tudo de novo Então, cara, prazer te conhecer Parabéns aí, hein? Estreante na faixa preta Já pegando Prata no absoluto E ouro no peso aí, ó Vamos acompanhar de perto Paulo Jesus Diretamente do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2012 Aqui no Ginásio Mauro Pinheiro Ibirapuera, São Paulo Obrigado Parabéns aí, cara Parabéns mesmo, hein? Obrigado